Fala aí rapaziada, beleza? SIGS aqui novamente e hoje trazer pra vocês aqui mais um episódio de GTA V. Dessa vez vamos começar o vídeo interceptando o comboio militar das armas que a gente precisa, né? Então eu vou tá fazendo isso nesse ponto que eu vi que ele já tá vindo ali, ele vai passar por aqui. Então eu vou tá fechando o caminho aqui, ó. Só passar aqui. Belezinha, deixa eu colocar esse caminhão guincho aqui, ó. Vixe, mano, tem pouco tempo, hein? Vamos lá. Ele vai ser obrigado a passar por aqui, né? E a gente vai fazer o quê? Vai pegar agora essas bombas. Vou colocar uma bem aqui assim pro primeiro carro. E pro último, vamos ver se vai dar certo. Não pode destruir o caminhão, beleza? Toma cuidado com isso aí. Eu vou tá me escondendo ali em cima com a sniper. Não, aqui atrás acho que já tá bom, não vai dar tempo de eu subir até lá. Vamos lá. Agora! Droga, o outro não deu certo. Ai caramba, aqui ficou foda. Fiquei sem tempo dessa vez pra preparar a armadilha. Mas vamos lá, vamos trocar aqui pra metralhadora mesmo. Chamar a atenção deles pra cá. Aqui se eu pegar, vamos ver, se eles virem pra cá, posso atirar neles. Vamos ver, mas o outro acho que morreu, né? Do outro carro. Não, tem sobrevivente, mano. Como isso? Aparece os putos. Mas tentando subir aqui, ó. Ihihi, toma. Toma. Caramba. Toma. Não, vamos ficar com a sniper mesmo. Que é nóis. Opa. Caramba, você mexeu bem na hora. Ah, para de correr, seu puto. Ah, colete, né, cara? Caraca, colete forte da freula. Tá, tô quase morrendo aqui, vamos lá. Parar aqui. Pena que não explodiu de trás também, né, cara? Beleza. Acho que morreu. Vou pegar as armas desses caras aqui. É nóis. Uau. Acho que morreu todo mundo, né? Esse carro aí foi totalmente estourado. Vamos só ver o que tem aqui. Acho que não tem nada, né? Então, beleza. Vamos levar o caminhão, então, para o local indicado. E ir simbora, meu porro. Assim a gente vai dar início à nossa mission. Aí levantou o cerquinho, ó. Opa, tinha um bicho aqui. Já era. Então, beleza. Assim a gente começa a nossa missão, né? Para dar início lá, aquele roubo, aquele banco, pans. Mas falou que de horas em horas passa-se o comboio. Então, será que depois dá para a gente ficar interceptando ele e pegando dinheiro? Sei lá. Alguma coisa assim. Do Arma 2, para quem lembra, tinha um comboio desse, né? Que passava de hora em hora, se não me engano. Aí você podia interceptar, né? Quem era terrorista. E os policiais tinham que... É... Evitar, né? Que os terroristas vivessem assim o dinheiro, né, cara? Era muito foda isso. Arma 2 e os mods são muito bacanas, cara. Pretendo voltar a jogar aí no Arma 3. Ou, quem sabe, até no próprio Arma 2. Assim que tiver mais tempo, né, cara? A gente está fazendo isso aí. Olha a droga. Nossa, eu vi uma cerca ali, cara. Isso é louco. Beleza, chegamos. Vamos sair. Agora ele vai ligar para o Lester, então. Beleza, cumprida. Caçador de derrubo compensa. 2 de 5. O que mais teria que ter feito, hein? Bom, sei lá. Mas, conseguimos. O que eu já tinha feito nessa missão, acho que agora ele vai voltar para o ponto que a gente estava, né? Ok, repetir. Eu pensei que era só um comboio para a gente atacar, mas é um esquema de... Tinha que fazer a missão mesmo, né? Para dentro do objetivo que a gente tem lá de roubar o banco. Esse loading é demorado. Então, beleza. Aí, nesse caso, ele ligou para o Lester, falou que pegou e tal. Agora, eu vou estar indo lá na minha casa, né? Está aqui só para a direita. Já era. Opa, aqui não dá, não. Então, vamos lá para a gente dar continuação ao nosso grande roubo que a gente vai fazer, né? Para comprar um helicóptero e para fazer uma missão para os federais lá. É foda, né? Não é nem para a gente ter uma grana para nós mesmo, né? Que bosta é isso? Espero que sobre alguma coisa, né, cara? Mas sei não, acho que nem vai sobrar. Olha a nossa caminhonete aí. Vou pular cerca da minha própria casa, cara. Só para o lado. Ei, Jimmy, é o seu pai. Escute, se você for isso, pode me dar um ringue? Conte a sua mãe também, por favor? E Tracy. Por favor, filho. O seu pai foi um bom garoto. Por favor, você... Você quer um garoto? O que diabos está errado com você? Agora, você vê, como eu vejo, esse país foi construído por e para a gasolina. Então, eu estou tentando provar meu papel patriótico por, sabe, fazer isso. Oh, cara. É barato, mas é bom. Gasolina? Não. Wow. Desculpa, senhora M. Jesus. Mikey, você quer uma cerveja? Oh, cara, desculpa, eu não tenho nenhum carro baixo. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah, por favor. Ah. Eu não me importo, apenas tentando conversar. Bem, eu estava fora, colocando algumas pessoas no seu lugar. Ah, você sabe, há mais para essa giga do que você vai louco todo o tempo, matando todo mundo em si. Só porque eu gosto da vida, e você se sente desculpa sobre isso, não faz você mais de um homem do que eu. E sabe o que, de fundo, eu sei que você acredita na malha, as peças de fãs, as fãs felizes. E a sua filósofa de filósofa, isso te deu muito longe. Oh, sim, você conseguiu um equilíbrio perfeito. Balance. Balance? Você, desculpa. 10 anos no céu? O seu cére está esclado. Você diz palavras que não têm significado. O que é balance, hein? Que eu fãs fãs só no weekends. Então, no domingo, no domingo e no domingo, eu faço yoga e meditação. No domingo e no domingo, no domingo e no domingo. No domingo e no domingo, e no domingo e no junte, hein? Você me chamou mal? Comparado com você, eu sou o sãneste fãs que eu conheço. Sim, sãneste, sãneste, sãneste. Eu estou tão fãs que eu deveria abrir uma fãs mentais clínica. Ok, sim. Sim, fãs, agora você vai parar de ser um asshol? Eu não sei, mas eu vou tentar. Bem, isso eu gosto de ser honesto. Eu falo com o Franklin. Por que? Como você? Ele ouve que seus homens estão com problemas, certo? E ele não tem problema de vir para ajudar. Então você está garantindo que nós ficamos baixos? Aqui? Por chamar L.S. e convidando um conhecido com o nosso conhecimento? Para vir aqui, o que? Para uma pequena visita? Isso é tão típico de você, tão típico. Você nem nem perguntas sobre o problema. Você pensa instantly sobre você. Você está certo. Eu fiz isso. Desculpe. Não é o suficiente suficiente. Estou deixando. Eu vou morrer. Espero que você esteja feliz. Ei, estou na parte de você. Não. Sim, estou. Não. Não, não há nada mais para sair desse pão. Você não vai. Tenha um gostei, rapaz. Eu vou. Não deixe de sair muito tarde. Uma ideia, a mulher virou amiga dos caras aí, acho que ela não gostava do marido dela. O que é isso, Franklin? Para você, em qualquer lugar. Estão tailando alguns caras, Mikey. Tailando. Eu sei. Então, a gente vai atrás daqueles caras que estão procurando o Trevor, né? Que o Franklin avisou. Então, vamos lá, então. Trocou sozinho agora para o Franklin. Olha quem está ali, tchop tchop. Vamos perseguir esse cara aqui. Acho que tem que esperar até o Michael e o Trevor chegarem. É certo, tchop. Nós iremos os caras assim que o Trevor chegarem. Beleza. É isso mesmo. Tem que esperar ele chegar. Ei, cara. Eu e o tchop somos esses pão. Estamos indo para o W.H., no norte de 2 metros. Tudo bem, tudo bem. Os irmãos O'Neal estão vindo conosco. Eu pensei que eles estavam a trazer um dos anti-tank-rockers para o seu Vespucci Kando, quando um dos seus rumos disse que eles estavam vindo. Ok. Então, se você estiver no W.H., sabe que você será vindo por Raton Canyon, certo? Verdade, eu acho que ele está aqui. Ok. Eu e o MT vão levar o F.H.H.H.O. e o... Tem que ver. Caraca, que terreninho desgraçado para a gente andar com esse carro. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Nossa, acho que nem esses caras já é, né? Agora é só a gente pegar a Sniper e matar, não é? Não precisa nem esperar. Cadê os caras? Caraca, vazaram muito. Ah, merda. Tava apertando o X aqui, que é um doente. De noite assim vai ser cabuloso, né, já tá anoitecendo. Mas beleza, vamos lá, vou ajudar o Frank, então achar esses putos. Mas pô, os caras tão machucados, o Frank, ele dava conta disso aí, hein? Beleza, vamos pegar nosso pirocóptero. Opa, gelou, né? Incoming? Mano, você é todo negócio. Sim, bem, isso é meio importante. Esses meninos não gostam de mim, e eles sabem que estamos no Rio de Janeiro, então... vamos lá, vamos lá, vamos lá. companhia Olha, por que esses caras, os O'Neilles, querem você morto, de qualquer forma? Há um acordo! O contrário para acabar todos os contrários! Seriosos, multinacionais. Eu estava tão perto! E eles me roubam! E eles me roubam! Se eles roubam o seu negócio, por que eles queriam você morto? Ah! O que é com todas as perguntas? Can't you just take my side for once? Ei, eu vim para o caminho, não estou? Sim, mas eu senti que seu coração não está dentro. Eu estou feliz que meu coração não está dentro da sua cozinha. Sempre com os caras! Você é tão deprimente! Oh, pobre, Trevor! Beleza! Eu estou desculpa, eu sou um ser humano com pensamentos, sentimentos e emoções. Espere um minuto! Eu me lembro desse copo! Nós usamos isso para entrar no IAA. Você o roubou do FIB? Não é assim! Eu o roubou do FIB! Hahahaha! Está explicado! Os antigos não estão todos em um desculpa sobre as suprimentos de serviço de oficina! Ei, ei! Estamos aqui na terra! Esses rádios estão na terra! Essa modelo está encaixada com um escopo térmico! Veja para as suas signatures de água! Beleza! Tem mira termal, mas... Ah, tem um cara nadando ali! Morreu! Hihihi! Nossa, mano! Era o pé grande! Olha o FUK! Nossa, cara! Vocês viram aquilo? É o pé grande! Ele existe aqui no GTA, cara! Meu Deus! Nós não os encontramos ainda! Aqui está o novo filho de Golden. Um filho de Golden. Não quer atirar? Ah! Aquele ali desce o Franklin! Não é não? É o Franklin, né? Já que está com o pai, está com o cachorro do lado. Já vamos... Abrir mais a área de busca aqui, porque não estamos achando ninguém, né? Fiquei meio assustado com o pé grande. Caramba, cadê, mano? Achei outra aqui. Quer mostrar a mercilidade para a última dessas inocentes? Eles vão estar prontos de volta. Veja a lua! Algo está acontecendo! Cuidado! Eita! Caralho! Não há nada para disparar! Está atrás da rua! Vamos fazer isso, pequeno amigo! Fique! Opa! Vamos trocar para o Chop então! Ah, Frank! Quer me fazer um favor aqui? Encontre ele antes que ele me bloquear em pedaços! Nossa, que da hora a câmera do cachorro, né? Segunda vez que a gente está usando. Mas não sou eu que estou controlando não, é ele mesmo. O cara entrou no rio? Nossa, isso é ele que falou? Vai, Choppy! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Parece a visão do pridador, né, cara? Não! Nossa, o cara está tentando acertar o cachorro com lança-missil! Cadê a chave? Achou... Ta, então acho que dá pra gente trocar aqui para o Michael. Cadê o cachorro? Ah, melhor trocar pro Franklin mesmo então. Queria acertar com a Sniper, mas tudo bem. Peguei o RPG dele. Beleza, vamos pegar o Chope e o Franklin então. Ok, agora que os angeles com roquetes estão mortos, tem alguém que deveríamos se preocupar em tentar te matar? Oh, claro, sim, há alguns bicicletas, os chineses, os Madreza, mas o que quer dizer, não acte como você é tão popular. Vai fumar aí galera, vem Chope Chope. Vem garoto, vem correndo porra, no cachorro. O próximo stop é o Airfield. Nossa, eu estou indo com o cara com o pé grande cara, nossa, pera aí. Eu vou ter que achar esse bicho mano, na moral, vou marcar aqui assim mais ou menos. Depois a gente vai procurar esse no nosso cara. Oh, sim, você pode acertar uma caminhada, mas você não pode acertar para sair daquela caixa de metal corrigado. Então, como vocês estão fazendo? Bem, nós estamos vivos. Ei, bom trabalho lá embaixo. Eu sou o que disse obrigado, ele estava me ajudando. Obrigado, Franklin. Sim, é bom homem. E obrigado, Chope Chope. Ei, você vai dizer exatamente o que estávamos nos ajudando? Eu sei que você disse que esses caras roubam algum negócio, mas isso realmente não explica por que eles queriam você morrer. Ah, eu disse o que aconteceu depois que eles roubam o contrário? Não, você não. Eu fui para a sua farmácia e eu matou muitos deles e então eu saquei. Eu matou muitos deles? Sim! Eu acho que era Elwood, Walton e Wynne quem nós matou. Eu matou Ernie, Earl, Dale, Doyle, Daryl, Dalton e Donne e alguns outros caras quando eu saquei a farmácia. Vixi. Vixi. Eu não sei. Vamos não esquecer que eu sou a parte de errado aqui. Sim. Você é definitivamente a parte de errado. Eu espero que eu tenha certeza. Vamos para a terra. Nossa, eu sempre passo longe da área de pouso. O helicóptero militar está ali ainda. Não se sente bem, né? A ajuda para um amigo que não precisa? Vamos, Chop. Vamos. Oh, sim. Estou levando alguns velhos de Hildbilly no sangue para você. Isso é o que eu vivo. Ei, Trev, cara. Nós vamos botar isso aqui e voltar para a cidade. Sim. Vamos, Michael, cara. Eu saquei sua assa no caminho de volta. Chop. Estou brincando. Estou voltando para o cast do Phillips, Mike. Sim. Obrigado pela avaliação. Tem nada aqui para ele. Então, tá. Vamos ver. Beleza. Então, teremos que encontrar o rato Lester no laboratório. Tum. Vamos ver se é muito longe. Ah, é pertinho então. Nem precisa ir de helicóptero, mas tudo bem. É pertinho mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, mas este vídeo vai ficando por aqui, galera. Com a lenda do pé grande. Nossa, agora a gente tem que achar essa bagaça aí, na moral. Hehehe. Hã? Vamos dar o veículo guardado. Tem certeza que deseja usar esse veículo. Eita. Ele sumiu. Não, não vou mudar então não o veículo guardado. Hehehe. Aquele helicóptero militar lá. Vou deixar lá. Ué. Sei lá. Bom, vambora então, galera. É... Então, a próxima missão vai ser a gente indo... No laboratório. Terminar essa missão aí com o Lester. Então, para a gente roubar aquele banco. Então, até a próxima aí. Valeu por ter acompanhado. Agradeço de coração você que deu o gostei aí. Compartilhou, comentou e é nóis. Falou! Tchau! Tchau!